O Espírito O Espírito Eu sou eu! Eu sou eu! Um grande aplauso para o Escar. É a primeira barriada. Axel, você está listo? Primeiro que nada... Você está listo, Axel? A ver, chicas, chicas, chicas! Vamos a ouvir Danito, Axel. Você está listo, Axel? Um minuto, Axel. Vamos! Eu sou eu mais comercial, hein? Eu sou eu! 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 Eu vou fazer isso... Enf commit! E aí Se ap cattle e foi... O que é essa morte, chavos? Costello, 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 costello Vamos pedir outra rota para ver onde há mais talento Agora começa a fazer um minuto, pode ser com esse minuto o que tu queras Onde está o apoio para o José? O apoio para o Pepi Sale Osceigo, escolhendokar Osceigo, 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 osceigo Fala, Fala, Fala! Y'allacuou. Boa noite à casa! Essa é a bola de pepino. Sai, corre o tempo? Vamos doblar. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.